A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL É triste a realidade deste meu caminho Cercado por muitos, mas me sentindo sozinho Só em pensar que eu tinha paz Me dá vontade de chorar Não, aqui não fico nem sequer mais um segundo Eu já sofri de mais perdido neste mundo Estou decidido pro meu pai, eu vou lutar Sinto tanta falta dos louvores e palavras Que eu via da comunhão entre os irmãos e do partir do pão Que me tornava parte deste corpo E cada vez mais íntimo de Cristo É triste a realidade deste meu caminho Cercado por muitos, mas me sentindo sozinho Só em pensar que eu tinha paz Me dá vontade de chorar Não, aqui não fico nem sequer mais um segundo Eu já sofri de mais perdido neste mundo Estou decidido pro meu pai, eu vou lutar É triste a realidade deste meu pai, eu vou lutar É triste a realidade deste meu caminho Cercado por muitos, mas me sentindo sozinho Só em pensar que eu tinha paz Só em pensar que eu tinha paz Me dá vontade de chorar Não, aqui não fico nem sequer mais um segundo Eu já sofri de mais perdido neste mundo Estou decidido pro meu pai, eu vou lutar 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 Amém.